Estou aqui no Rio Jordão, que é o rio onde Jesus foi batizado pelo primo dele E hoje eu vou ser batizada pela minha avó Gente, eu estou muito empolgada, muito empolgada Você está confirmando publicamente a sua fé Então, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim Você crê que Ele morreu e Ele ressuscitou? Sim Que Ele está vivo? Sim Que Ele é o teu Senhor? Você recebe Ele como teu Senhor e Salvador? No teu coração? Amém Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, minha querida, Deus te abençoe Gente, é muito emocionante se batizar antes de Jesus se batizar A Bíblia diz que aquele que crê e foi batizado será salvo Que não foi por isso que eu me batizei Então vamos, ensinhar Muniz É muito maior ? Amém?